Recentemente, nós trouxemos uma matéria sobre o vazamento de dados na internet. Hoje eu volto com o tema dando dicas de como proteger seus dados para que esse problema não aconteça. No dia 9 de fevereiro, é celebrado o Dia da Internet Segura, iniciativa anual que tem como objetivo promover a conscientização em torno do uso seguro, responsável e ético das tecnologias da informação e comunicação. O tema ficou ainda mais importante com a pandemia do coronavírus, que ampliou o uso da internet. Além disso, com a chegada das redes 5G, espera-se um aumento considerável no volume de informações sensíveis circulando. Diante dessas circunstâncias, saber como proteger seus dados online é fundamental. Vamos conferir as dicas? Não concordar com os termos de uso e a política de privacidade ao se cadastrar em redes sociais, lojas online e plataformas de jogos antes de ler o texto descritivo, pois o documento demonstra como os dados são tratados pelas empresas. Especialistas alertam quanto ao uso de senhas fracas e da mesma combinação em vários serviços. O ideal é criar códigos diferentes para cada plataforma, usando mais de 8 caracteres, letras maiúsculas, minúsculas, caracteres especiais e números, além de ativar a verificação em duas etapas. Cuidados com e-mails suspeitos também são fundamentais. Você deve verificar o endereço do remetente, se é desconhecido, e a existência de anexos, principalmente com a extensão .exe. Caso identifique tais características, não abra e exclua a mensagem imediatamente. Não deixar as crianças acessarem a internet sem a supervisão de um adulto. Não praticar violência online e denunciar o cyberbullying são outras ações fundamentais para a segurança na rede.